No vídeo de hoje, vamos te contar a história de Jonathan Petrie, que ficou conhecido como Garoto Borboleta, devido sua condição rara. Confira! Mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber histórias interessantes todos os dias. Jonathan nasceu em Ontario, Canadá, com uma rara condição chamada epidermólise bolhosa. Que causa bolhas externas e internas em todo o seu corpo. Sua situação ganhou grande atenção em 2012, quando ele foi entrevistado por um programa de TV local, onde ficou conhecido como Garoto Borboleta, por causa da sua pele que era tão frágil que podia partir-se como a asa de uma borboleta. A sua infância foi passada entre cirurgias e tratamentos, com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida, incluindo um transplante de células-tronco retiradas do quadril de sua mãe, que infelizmente não surgiu resultados positivos. Desde o seu nascimento, sua mãe Tina sempre esteve ao seu lado, pois ele precisava de cuidados constantes. E mesmo contra todas as probabilidades médicas, Jonathan viveu até os 17 anos, quando faleceu, devido a complicações de sua condição. A mãe de Jonathan publicou uma mensagem extremamente comovente nas redes sociais para homenagear o seu filho. A história de Jonathan é conhecida pelo público há alguns anos. O meu filho convidou pessoas para a sua vida e para a sua luta diária contra a doença que ele tornou conhecida para o maior número de pessoas. Estou muito orgulhosa do meu menino e espero que sua história possa fazer as pessoas darem mais valor à vida. Agora, queremos saber a sua opinião sobre esse caso, então comente e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!